Música 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 Ano passado eu esqueci a minha useia do Chris funcionando boa Música 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 Tchau, tchau. Vamos pegar lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado. 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 Oi. Estou divertindo? Sim. Tudo bem? Estou desfazendo os dois. Amém. 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 Abertura 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 O que é isso? 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 O que? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?